O Routre está na campanha da vacinação desde 1979, ou seja, são mais de 35 anos. Começou em Filipinas e nós somos 122 países que fazem essa campanha nesse mundo globalizado. Os associados do Routre contribuem com mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais para a campanha, com incansáveis trabalhos junto ao mundo da vacina. Nós do Routre, Clube de Alto Garças, sempre fazendo esse trabalho. Aqui está de parabéns porque a equipe da Secretaria de Saúde é uma equipe grande, então não estamos trabalhando aqui, mas sempre que precisar do Routre, o Routre está parceiro, como foi em outras épocas. Então, a gente está, são mais de 3 bilhões de crianças que são beneficiadas com a vacina. E o Routre é o fundador, é o patrocinador da vacina da Poli. É importante sempre destacar justamente isso, que engloba aí uma gama enorme de ações que o Routre desenvolve, mas sempre dando destaque aí nacionalmente, internacionalmente, para essa vacinação da Poli. Verdade, é verdade. Isso está no mundo todo. Existem os dois países que não aceitam a vacina, que são o Paquistão e o Afeganistão. São esses dois países que não aceitam. O que acontece, Luiz Otávio? A questão da vacina está radicalizada no mundo todo, mas há dois meses atrás teve um caso que a criança não foi vacinada nos Estados Unidos, em Nova York, e a vacina surgiu. Então, por isso que é importante a vacina, porque o vírus está circulando no mundo todo, né? Então, seria interessante que faça a vacina dessas crianças, né? Porque está solta por aí. Isso pode acontecer em qualquer lugar no mundo, né? É importante sempre destacar, né, Geraldo, para que os pais tenham conscientização e tragam seus filhos para fazer essa vacina. É isso que é importante, né? Porque tem que levar o conhecimento dos pais que o vírus está solto. É um vírus que está circulando, né? De onde que vem, não sei de que forma que vem, mas tem que trazer as crianças para serem vacinadas. É importante, mais uma vez, destacar o trabalho do Routre em luta de uma sociedade cada vez melhor, seja aqui em Alto Garça, seja em todo o mundo. É verdade. O Routre é o patrocinador da vacina, é o que está sempre, tem no médio esforço para arrecadar dinheiro para fazer essas ações. É importante sempre, né, as crianças e papais virem aqui e trazerem seus filhos para se proteger, não é mesmo? Sim, papais, mamães, venham trazer seus filhos. É muito importante a vacinação para a saúde deles e para a gente também, para nós também, que somos pais e mães. Tá? Fica o recado. Tragam seus filhos para vacinarem, tá bom?